Quais são os feriados prolongados de 2023? São tantos feriados prolongados em 2023 que a lista inclui praticamente todos os feriados do ano. Sabendo disso, é bom começar a organizar o calendário de 2023 para não se perder diante de tantas folgas. Ao todo serão 9 feriados em 2023, que permite emendar 3 ou 4 dias. Alguns deles vão exigir enforcar a sexta-feira. Por isso, comece desde cedo já a negociar a folga extra com o chefe. Veja a tabela com os feriados prolongados. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações.